E a dica de hoje é sobrecoxa. Eu peguei quatro sobrecoxas, tirei os ossinhos dela e tá de molho aqui no vinagre. Depois eu vou higienizar bem e aí vou temperar com cúrcuma, pimenta do reino, orégano, um pouquinho de tempero baiano, um tempero mineiro que vai com entro fresco, sal, alho, mais um pouquinho de alho e o tempero na Maria Braga. E um pouquinho de laranja pra dar aquele sabor especial. Depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Tá aqui, gente, o frango já foi marinado nos temperos que eu indiquei. Agora eu vou pôr na air fryer e deixar fritar lá e eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Tá aqui o resultado do nosso frango na air fryer. Eu gosto bem tostadinho. Você pode tirar a pele se você preferir. E eu vou mostrar o meu prato montadinho aqui, ó. Eu coloquei o frango assado na air fryer, umas cenouras raladas, um pouquinho de beterraba ralada, a salada de chuchu que tem lá no canal, já mostrei, e o arroz integral que também tem no canal. Dá uma olhadinha lá, gente. Tá prontinho aqui o meu prato. Bem light, bem tranquilo, bem saudável pra quem consome carne. Uma carne branca, bem suculenta, feita com muito carinho. E os vegetais aí que são maravilhosos e o integral que contém a fibra que também é perfeito. Então essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, dê um like, compartilhem. Ative o sininho pra receber as notificações. Tá bom? Conto com vocês. E assim que o canal tiver bastante like, alguns comentários, eu vou trazendo novas dicas pra vocês. Um beijo. Até mais. Tchau.